Falando das alternativas para fazer blog, aqui nesse portal nós encontramos os mais comuns aqui. O blog pessoal fala do que é, família, etc. Profissionais, empresários, etc. Que usa os blogs para fazer a propaganda de suas atividades, os blogs escolares, onde o WordPress é uma excelente ferramenta para permitir a colaboração de professores e estudantes em projetos de escola. Não tem experiência com isso aí. Sem fins lucrativos, fundações, etc. Política, membros, militar, privado, esporto, tutoriais, dicas e críticas. Existem muitos blogs que partilham dicas e críticas à sua cozinha, jogos, etc. Blogs de republicação, scrappress. Blogs que tiram o conteúdo de outros blogs e republicam sem autorização. E que por vezes é chamado scrapping. Se o blog quando tiver conteúdo roubado, já era. E blogs de CEO, blogs escritos para motores de busca, em vez de para ser ex-blog, dedicam-se a tentar englanar o Google e outros motores para que aumente a sua visibilidade ou dos blogs para os quais criam links. Então, o WordPress com o WordPress com .com não foi concebido com esse tipo de atividade. Aqui é propaganda deles, né? Então, marketing de afiliados, blogs de pareias, blogs que provam em cópias. Aí tem diversos tipos que o blogueiro precisa conhecer para poder julgar aquilo que é correto ou incorreto, o que pode fazer, quais são as consequências possíveis. A legislação em torno disso tudo ainda é precária, né? Mas a tendência é haver um cuidado maior em relação ao uso, né? Então, aqui, por exemplo, se você tiver dúvida, ele sugere uma consulta. Aqui é a WordPress, né? E, pelo jeito, é um espaço interessante para a formação de blogs dentro de um ambiente bem definido, né? Então, aí vem a vantagem da especialização. Eu, para não me perder, eu me dediquei ao ambiente Google, né? Mas a questão, vamos dizer assim, da necessidade, da importância, vem, então, da própria pessoa. Quer dizer, ela tem que analisar as hipóteses de formar seu blog, né? E aqui, a sugestão de como criar seu próprio blog, no ambiente WordPress, né? Então, isso é extremamente interessante, porque é mais um espaço, né? E é outro padrão de formação do blog, né? Com as perguntas tradicionais, endereço, nome, password, confirmação, endereços, né? Então, a questão toda da utilização de blogs é o que fazer, né? O que é que se pretende, de fato, né? E que tipo de público se pretende em relação àquilo que a gente quer mostrar, vamos dizer assim, nesse livro digital que é o blog. O blog é fantástico, porque a tendência é só melhorar, né? Com os celulares, com dispositivos, tabletes e readers, etc. Vem por aí uma coleção de equipamentos que vão mudar o mundo, né? E a palavra blog, ela está aí para chamar a atenção de um recurso que se tornou, mostrou sua funcionalidade, né? Mostrou-se extremamente importante. Então, a questão toda é a pessoa que quiser ser especialista no assunto e se dedicar a dar aula, até sobre blogs, é estudar isso tudo, né? Normalmente, está aí em inglês, né? Dificilmente a gente vai encontrar em língua portuguesa o que a gente deseja, o que é lamentável. Seria um bom trabalho para as nossas universidades. Infelizmente, a pessoa é muito fechada em si, né? E já que no mundo português brasileiro, a gente tem essa dificuldade, o negócio é se acostumar com a língua portuguesa e a inglesa e usar o que oferecerem. Notem que, depois da língua inglesa e espanhola, o português é o mais usado nesse ambiente da WordPress, né? Então, a quem tiver interesse, está aí o endereço que merece ser estudado. Eu gostaria de receber dos amigos críticas, comentários, sugestões, para que esse blog, que tenha preocupação de orientar principalmente a garotada aí nas escolas, seja eficaz, né? A gente quer, de fato, ser útil e o blog, ele está aí para isso, né? E nós vamos aí fazendo filmes, mostrando o que a gente é capaz de criar, copiar, montar, mostrar, né? Porque, de fato, esse é o mundo, né? E é uma maneira de ajudar os nossos filhos e amigos, de uma maneira, vamos dizer assim, de forma inteligente. Então, vamos lá, vamos partir para um trabalho de reconstrução da cultura, dos meios de comunicação.